Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Lani, aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos! No nosso passo a passo de hoje, vamos fazer essa belíssima bolsa em fio de malha, com esse ponto que tem uma trama maravilhosa, que é o ponto espinha de peixe. Olha que lindo, pessoal! Esse ponto não é só lindo por fora, mas aqui por dentro também, olha, como vocês podem ver, forma uma trama maravilhosa. E também traz muita estrutura pra peça, pessoal. Olha como fica firme. Se você quer uma bolsa de crochê bem estruturada, esse é o ponto. Agora, vamos ver os detalhes aqui da nossa bela bolsa. Fundo oval, a parte de trás, olha que linda! Não aparece emenda, tá? A parte aqui da lateral, ó. O outro lado, ó. Gostou do nosso modelinho de hoje? Comente aqui abaixo para eu saber. E se você quer passo a passo de bolsas exclusivas e modelos que estão em alta no mundo inteiro, de maneira totalmente gratuita, gratuita. Como vocês podem ver, eu não cobro por receita e nem por passo a passo, pessoal. Aqui vocês vão aprender comigo, de maneira totalmente gratuita e simplificada. Nada contra quem cobra, mas eu prefiro colocar aqui de maneira gratuita, para todos vocês terem acesso, tá bom? A única coisa que eu peço é que vocês deixem o seu like aqui pra mim, compartilhem o vídeo. E se não for inscrito, se inscreva aqui no canal também, tá bom? Muito obrigada! E agora, as medidas. De largura, ficou medindo 30 centímetros e de altura 17 centímetros. Na parte do fundo, ficou medindo 25 centímetros de comprimento por 8 centímetros de profundidade. Para fazer a bolsa, eu usei o fio de malha residual, que mede em torno de 3 centímetros de largura. Esse fio tem elasticidade, olha. E usei a agulha de 6 milímetros e meio. Vamos precisar também de um fecho para bolsa. Eu usei esse modelo aqui, mas se você não tiver, pode usar um botão emantado. Vamos precisar de uma alça em corrente, mas é opcional, você pode fazer a sua alça com a própria malha. E duas argolas articuladas, que medem 2 centímetros e meio. E se você tiver interesse em comprar acessórios para bolsa de crochê, vai até a minha página do Facebook. Lá, disponibilizo um link de onde eu compro os meus acessórios, tá? Então, basta acessar a minha página do Facebook, que lá vocês vão encontrar o link de onde eu compro todos os meus acessórios para bolsa de crochê. Inclusive, fio de malha, fio náutico, tá bom? Eu vou deixar o link da minha página aqui do Facebook na descrição do vídeo, como o primeiro link, tá bom? Aproveita, já me segue por lá pra dar aquela força. Vou deixar meu Instagram também aqui embaixo, se você quiser me acompanhar lá no Instagram. Posto novidade todos os dias no meu Instagram e também na minha página do Facebook. E então, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje? Nós vamos iniciar fazendo 14 correntinhas. Eu já fiz aqui um nó para prender o fio. E agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro. Fiz 14 correntinhas e ficou medindo 14 centímetros. E agora, vamos fazer mais uma correntinha para virar. Essa correntinha, eu vou fazê-la um pouco maior, porque depois vamos trabalhar em cima dela, tá? Ó, ela ficou maior que as outras. Então, fizemos aqui 15 correntinhas no total, tá? Agora, eu vou trabalhar aqui na parte de trás delas, nessas alcinhas. Vou pular a primeira alcinha e vou iniciar na segunda alcinha. E vou fazendo aqui atrás pontos baixos, olha. Sobre cada alcinha de base até a penúltima alcinha, tá? A última alcinha eu vou deixar vaga. Cheguei ao final, fiz 13 pontos baixos. E sobrou aqui a última alcinha, tá, pessoal? A última correntinha. Agora, eu vou pegar pela frente da correntinha e vou fazer aqui dentro da mesma correntinha, três pontos baixos para formar a viradinha, tá? Ó, um, dois, e três. Fiz aqui três pontos baixos para formar a curva. Agora, eu vou trabalhar desse lado 13 pontos baixos até aqui o último ponto, tá? Pegando as duas alcinhas. Então, eu vou fazer aqui o primeiro, né? Um. Dois. Três. E já vou escondendo esse fiozinho, tá? Cheguei ao final, fiz 13 pontos baixos. Agora, a gente vai trabalhar a viradinha desse lado. Lembra daquela correntinha grande que a gente fez? Nós vamos colocar dentro dela, olha, pegando aqui as duas alcinhas, três pontos baixos, do mesmo jeito que a gente fez aqui do outro lado, tá? Então, eu vou pegar aqui as duas alcinhas e vou fazer um... Um, dois, e três. Fiz aqui três pontos baixos para formar a curva. Agora, a gente vai encerrar a carreira, tá, pessoal? Então, a primeira carreira já está pronta, fizemos aqui um total de 32 pontos baixos, tá? Agora, a gente vai encerrar a carreira. Eu vou pular o primeiro ponto, venho no segundo, introduzo a agulha de trás pra frente, levo essa laçada pra trás. A partir da segunda carreira, vamos trabalhar pontos baixos centrados, tá? Então, eu vou introduzir a agulha aqui no centro do ponto, olha. Aqui está meu primeiro ponto, eu vou introduzir a agulha no centro dele e vou sair aqui atrás. Olha, aqui atrás tem duas perninhas, eu vou sair entre elas, olha. Vou colocar essa alça aqui na agulha, vou ajustar o ponto, ó, porque tá um pouco grande. E agora, eu vou passar o fio que vem do novelo aqui por dentro dessa alça que a gente levou lá pra trás, tá? Então, se tiver apertado o ponto, olha, você pode puxar um pouquinho aqui com o polegar pra facilitar. Vou pescar o fio que vem do novelo, vou passar aqui por dentro e vou sair aqui na frente, tá? Desse jeito, olha. Agora, eu laço e faço uma correntinha, dando início ao primeiro ponto centrado aqui da segunda carreira. E agora, eu vou fazer treze pontos baixos centrados, contando com essa correntinha, até aqui a curva, tá? Ponto sobre ponto, olha. Contando com a correntinha, eu fiz treze pontos baixos centrados. Agora, a gente vai trabalhar aqui a curva. Temos três pontos baixos, vamos colocar dois pontos em cima de cada ponto de base. Pontos centrados também, tá, pessoal? Ó. Um. Dois. Vem para o próximo. Coloco um. Dois. E aqui no último, o terceiro aumento. Um, né? E dois. Então, fiz aqui a curva e fiquei com um total de seis pontos baixos. Agora, eu vou fazer treze pontos baixos centrados até a próxima curva. Fiz treze pontos baixos, agora eu vou trabalhar aqui os três pontos da curva. Então, eu vou colocar dois pontos em cima de cada ponto de base. Fiz aqui seis pontos baixos do mesmo jeito que a gente fez aqui do outro lado. Terminamos, então, aqui a carreira, ficamos com um total de trinta e oito pontos baixos centrados. Agora, vou dar um espaço no fio e vamos encerrar. Pulo aqui a correntinha, que é meu primeiro ponto, venho aqui no segundo. Levo essa laçada pra trás. Vamos dar início à terceira carreira. E estamos trabalhando pontos centrados, né? Então, eu vou introduzir a agulha no centro do ponto. Vou colocar essa alça aqui na ponta da agulha, vou ajustar mais um pouco. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui por dentro dessa alça. E trago ele pra frente, dou altura. E já faço o meu primeiro ponto baixo da carreira. E agora, vou fazer treze pontos baixos centrados até o primeiro ponto aqui do aumento da curva. Cheguei aqui no primeiro ponto do aumento da curva. Em cima desse primeiro ponto, eu vou fazer um aumento. Um. E dois. No próximo ponto, eu vou colocar um ponto sozinho. E no próximo ponto, eu vou colocar um aumento. Um. E dois. No próximo ponto, um ponto sozinho. E no próximo, um aumento. E no próximo, um ponto sozinho. Ó. Então, fizemos aqui os três aumentos intercalados por um ponto sozinho. Ficamos com um total de nove pontos baixos centrados. Agora, eu vou fazer treze pontos baixos até a próxima curva. Cheguei aqui no primeiro aumento, olha, da curva. Vou colocar aqui no primeiro ponto, um aumento. Um. Dois. No próximo ponto, um ponto sozinho. No próximo, um aumento. No próximo ponto, um aumento. E dois. No próximo, um ponto sozinho. No próximo ponto, um aumento. Um. E dois. E no próximo e último, um ponto sozinho. Então, concluímos aqui a nossa segunda curva. Fizemos três aumentos intercalados por um ponto sozinho. E terminamos também aqui a terceira volta da base da nossa bolsa. A terceira e última. Ficamos com um total de quarenta e quatro pontos baixos, tá, pessoal? Esse trabalho, pessoal, é múltiplo de dois. Quem quiser fazer essa base maior ou menor, é só diminuir ou acrescentar de duas em duas correntinhas aqui no começo, tá? E agora, vamos encerrar aqui a última carreira. Vamos encerrar um pouco diferente, porque já vamos dar início à subida da lateral, tá? Então, pulo aqui a correntinha, introduzo aqui no segundo ponto, levo essa laçada pra trás. Ajusto. Agora, a diferença é que a gente vai introduzir a agulha aqui, olha. Tão vendo? Entre as perninhas aqui da laçada que a gente levou pra trás, ó. Em cima aqui do primeiro ponto, tá? Ó. Introduzir aqui no meio, vou passar o gancho da agulha aqui nessa alça, vou ajustar e vou trazer aqui a laçada pra frente. Vou fazer uma correntinha. Agora, vou medir aqui a base pra vocês terem uma noção. Ficou medindo 25 centímetros de comprimento por 8 centímetros e meio de largura. Então, essa correntinha que a gente fez, é que vale ao nosso primeiro ponto baixo aqui da carreira, né? Da subida da lateral. E nessa carreira, a gente vai pegar aqui na alcinha de trás do ponto, ó. E também nessa outra alça aqui atrás, ó. Nós vamos pegar aqui em duas alcinhas. Essa e essa outra aqui, tá? Que é essa alça e essa aqui, ó. Então, vou puxar e fazer um ponto baixo. Venho para o próximo ponto, olha. Pego aqui nessa alça e nessa outra. Eu vou trabalhando ponto sobre ponto, olha, pegando essas duas alcinhas. Não vou mais fazer aumentos, inclusive aqui na viradinha, tá? Eu vou continuar com o total de 44 pontos baixos. Eu vou dar a volta, quando chegar aqui ao final, eu volto com vocês. Cheguei ao final da carreira, vou arrumar aqui o meu trabalho, ó. Olha como já tá ficando retinho, pessoal, e pegando forma, ó. Fiz 44 pontos baixos centrados. E agora, vamos encerrar a carreira. Vou pular aqui a correntinha, venho aqui no segundo ponto, ó. Introduzo a agulha de trás pra frente. A gente sempre vai encerrar dessa maneira, tá, pessoal? Todo o trabalho. Ó. Ajustei o ponto, vou introduzir a agulha aqui no meio desse primeiro ponto. Ó. Introduzi aqui no meio, vou passar essa alça aqui na ponta da agulha. Vou ajustar mais um pouquinho. E vou atravessar o fio que vem do novelo aqui por dentro, tá, pessoal? Do mesmo jeito que a gente já tem feito, ó. Agora, vou fazer uma correntinha, que equivale a um ponto baixo, né? E aqui na segunda carreira da subida da lateral, vamos dar início ao ponto espinha de peixe, tá? Então, eu fiz uma correntinha aqui no meio do ponto. Agora, eu vou pegar na base dele, tá? Então, eu vou introduzir a agulha. Vou puxar a laçada, olha. Vou dar altura. Vou pular aqui o próximo ponto, venho no outro. Ó, pulei um, venho nesse. Na base dele, introduzo a agulha, puxo. Fico com três alças na agulha. Uma, duas, três. Laço e tiro as três alças de uma vez, olha. Formamos aqui um A, tá vendo? Uma forma de um Azinho, tá vendo? Agora, volto aqui nesse ponto. Já trabalhei na base dele. Agora, eu vou trabalhar no centro dele, olha. De maneira centrada, vou introduzir a agulha, ó. E vou puxar e fazer um ponto baixo. Ó. Volto no mesmo ponto na base dele, introduzo a agulha. Puxo a laçada, dou altura. Pulo um ponto de base, venho aqui no próximo, na base dele. Puxo e deixo. Tenho três alças na agulha, laço e tiro as três. Volto aqui no mesmo ponto, no meio dele, e faço um ponto baixo, ó. Um ponto baixo centrado. Volto na base desse mesmo ponto e puxo a laçada. Pulo um ponto, venho no próximo, na base dele. Puxo a laçada, dou altura e tiro todas as alças. Venho aqui nesse mesmo ponto, no centro dele, e faço um ponto baixo centrado, ó. Olha como tá ficando, ó. Tá vendo? Volto aqui no mesmo ponto na base dele, puxo a laçada, pulo um ponto, venho no próximo, também na base. Puxo a laçada, dou altura, tiro as três alças. Volto aqui no mesmo ponto que eu já trabalhei a base dele, introduzo a agulha no meio e faço um ponto baixo centrado. Volto no mesmo ponto, introduzo a agulha, puxo, dou altura, pulo um ponto de base, venho no próximo, puxo, dou altura e tiro as três alças. Volto aqui nesse mesmo ponto que eu trabalhei e finalizo com um ponto baixo centrado. Volto aqui no mesmo ponto, na base dele, puxo a laçada para formar aqui um Vzinho, né? Pulo um ponto, venho no próximo, também na base, puxo, dou altura e tiro todas as alças. E faço um ponto baixo centrado, ó. A gente vai trabalhar desse jeito por toda a carreira, tá, pessoal? E aqui já vão se formando o nosso belíssimo ponto espinha de peixe. Na minha opinião, esse é um dos pontos mais bonitos do crochê, pessoal. O que vocês acham? Deixa aqui abaixo nos comentários pra eu saber. Eu amo esse ponto, fica muito lindo, tá? Então, eu vou dar aqui uma volta trabalhando desse jeito, quando chegar aqui ao final, eu volto com vocês. Estou chegando ao final, aqui tem um ponto, estão vendo? Eu vou fazer aqui o ponto baixo, que eu ainda não fiz. Ó, um ponto baixo centrado, né? E aqui, pessoal, eu vou introduzir a agulha na base, aqui desse ponto que eu já fiz um ponto baixo, ó. E venho para esse ponto aqui, que é aquele primeiro ponto, lembra que a gente fez? Venho para a base dele, ó, introduzo, puxo e tiro todas as laçadas de uma vez. A gente sempre vai fechar dessa maneira, tá? Não vou fazer aqui um ponto baixo, porque eu já tenho esse ponto aqui, tá? Esse ponto aqui já equivale àquele ponto baixo que a gente faz no meio, ó, esse ponto aqui, tá? Então, eu vou dar um espaço aqui no fio, vou pular a correntinha, vou introduzir a agulha de trás pra frente. Levar essa laçada pra trás. Vou ajustar o ponto, ó, normal, tá? Vou introduzir a agulha aqui no centro desse ponto, de maneira centrada. Vou passar aqui a agulha dentro da alça. E vou trazer o fio que vem do novelo aqui pra frente, ó, do mesmo jeito, tá? Ó. Vou fazer uma correntinha, que equivale a meu primeiro ponto aqui, agora, da segunda carreira de motivos, né? Segunda carreira aqui do nosso ponto espinha de peixe. Fiz uma correntinha, venho na base dele aqui, ó. Introduzo a agulha, puxo a laçada, dou a altura, pulo esse ponto, olha, venho no próximo, que é um ponto baixo, ó. Introduzo a agulha aqui na base dele, puxo a laçada, dou a altura e tiro as três alças aqui da agulha. Volto aqui nesse ponto, né, que eu trabalhei a base dele, faço um ponto baixo centrado, ó. Venho novamente na base dele, puxo outra laçada, pulo um ponto de base, que é esse ponto aqui, e venho no ponto baixo, na base dele, na base do ponto baixo, ó. E tiro todas as alças, venho no mesmo ponto, faço um ponto centrado, venho na base dele, novamente, ó. Puxo a laçada, pulo um ponto de base, que é esse A aqui, venho na base do ponto baixo, introduzo a agulha e puxo a laçada. Tiro todas as alças, faço um ponto baixo centrado, em cima desse ponto baixo, ó. E vai ficando assim, ó. Então, eu vou trabalhar dessa maneira por toda a carreira, tá, pessoal? Trabalhando sempre aqui no ponto baixo e pulando um ponto de base. Estou chegando ao final aqui da segunda carreira e voltei aqui novamente pra mostrar pra vocês o fechamento. Já fiz aqui um ponto baixo e me resta aqui um ponto, né? Aqui já é o primeiro ponto, né? Aquela correntinha que a gente fez. E aqui é o último ponto, ó. Então, eu vou trabalhar aqui mais uma vez na base desse ponto baixo. Eu vou introduzir a agulha e puxar a laçada, ó. Vou dar altura e venho aqui, pessoal, na base daquele primeiro ponto que a gente fez, olha. Aqui está, ó. Introduzo a agulha aqui. E puxo a laçada, ó. E finalizo aqui a minha carreira. Agora, para fechar, eu dou um espaço aqui no fio, introduzo a agulha de trás pra frente. Levo esse fiozinho pra trás, ajusto o ponto. Introduzo a agulha aqui no centro do ponto, porque estamos fazendo pontos baixos centrados, ó. Ajusto mais um pouco. Atravesso esse fio que vem do novelo aqui por dentro da alça. Saio aqui na frente, faço uma correntinha. E agora, vamos dar início à terceira carreira aqui do nosso trabalho. Agora, venho aqui na base desse ponto, ó. Aqui está a correntinha, aqui está a base do ponto. Introduzo a agulha e puxo a laçada. Dou altura, pulo um ponto, venho nesse ponto aqui, ponto baixo. Introduzo a agulha também na base dele. Dou altura e tiro as três alças de uma vez. Volto aqui nesse mesmo ponto, no centro dele, né, do ponto baixo, e faço um ponto baixo centrado. Volto na base dele, puxo a laçada, dou altura, venho para o próximo ponto baixo. Puxo a laçada, também dou altura, tenho três alças e finalizo. Volto aqui nesse ponto e faço um ponto baixo centrado nele, ó. Nós vamos trabalhar dessa maneira por toda a volta, tá, pessoal? Estamos aqui na terceira carreira de motivos, né? Mas, antes fizemos uma carreira, né, de pontos baixos. Então, estamos na quarta carreira no total. Então, eu vou subir aqui um total de 12 carreiras de motivos, com aquela primeira, total de 13, tá? Eu vou adiantar aqui meu trabalho. Ao final, eu volto aqui com vocês. Olha que lindeza, pessoal! Já subi aqui as 12 carreiras de motivos. Olha como fica lindo. Além de muito lindo, esse ponto, olha, traz bastante estrutura pra bolsa. Se você quer uma bolsa estruturada, esse é o ponto. E olha aqui o fundo, como fica bem retinho e alinhado. Ó. E agora, vamos finalizar aqui essa carreira. Já cheguei aqui ao final, tá? Falta só um ponto, ó. Então, para finalizar, eu vou puxar a laçada aqui no pé do ponto. Vou dar altura, venho aqui nessa primeira laçada que a gente fez. Introduzo a agulha. Dou altura e tiro todas as alças de uma vez. Dou um espaço aqui no fio, porque agora vamos cortar para arrematar. Com a agulha de tapeceiro, vou pular aqui a correntinha. Vou levar esse fio aqui pra trás, aqui no segundo ponto, pegando as duas alcinhas, vou arrumar. Volto aqui nesse último ponto que a gente fez. Vou introduzir a agulha dentro dele. Vou levar essa laçada pra baixo. Simulei aqui o último ponto. E agora, vou voltar aqui no sentido contrário. Escondendo esse fio aqui por baixo dos pontos. E depois eu vou cortar a pontinha. Pronto. Vou cortar por aqui. E está arrematada a nossa bolsa. Olha, pessoal, até por dentro a trama dessa bolsa é bonita. Agora, vou medir. De altura ficou com 16,5 cm. E de largura, em torno de 30 cm. E agora, vamos dar início aos cantos da bolsa. Para isso, eu vou separar seis fileiras de motivos, tá? Então, eu iniciei aqui em cima do ponto baixo, ó. Aqui tem um pontinho baixo. Ó, aqui o ponto baixo. E separei uma fileira, duas, três, quatro, cinco e seis, tá? E finalizei aqui a marcação em cima de um ponto baixo. Agora, contando os pontos aqui por cima. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze pontos, tá? Aqui do outro lado também, eu tenho treze pontos. Iniciando a marcação num ponto baixo. E tenho seis fileiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E finalizei aqui a marcação em cima de um pontinho baixo, tá? Então, vamos separar dessa maneira. Vou iniciar fazendo um ponto baixo em cima desse ponto que eu marquei. Só que eu vou tirar a agulha para introduzir no centro dele, ó. Pra fazer o ponto baixo centrado, tá? Vou puxar o fio, não fiz nó. Vou trazer esse fio aqui pra frente. Vou fazer uma corrente, que equivale a um ponto baixo. E vou voltar no pé desse ponto, do mesmo jeito que a gente tava fazendo ali nas outras carreiras. Vou puxar a laçada da altura. Agora, pulo um ponto, venho aqui para o próximo ponto baixo, na base dele. Puxo, dou a altura e tiro tudo. Volto nesse mesmo ponto, introduzo a agulha no centro dele e faço um ponto baixo. Volto na base desse mesmo ponto, introduzo a agulha, puxo a laçada, ó. Pulo um ponto, venho no ponto baixo, na base dele. Puxo a terceira laçada, tenho três, tiro tudo. Volto aqui nesse mesmo ponto baixo e vou trabalhar no centro dele. Puxo. Olha, cheguei aqui no marcador, vou tirar aqui. Vou puxar a laçada no pé desse ponto que tava marcado. Vou dar altura e vou tirar todas as alças. Venho em cima desse ponto que tava marcado, né? Faço um ponto baixo centrado. Pronto. Finalizei aqui a primeira carreira do cantinho da bolsa. Então, fiz aqui o último ponto. Agora, nós vamos dar um espaço e cortar o fio, tá, pessoal? Para arrematar. Vou usar aqui a agulha de tapeceiro. Olha, ficou assim o último ponto. Agora, só vou virar a peça. Vou pegar aqui nesse ponto aqui embaixo, ó. E vou escondendo esse fiozinho aqui por baixo, tá? A gente sempre vai arrematar assim o cantinho, tá? Cada carreira a gente vai arrematar desse jeito. Vamos escondendo o fiozinho aqui por baixo. E depois, vamos cortar o excesso, ó. E agora, vamos fazer a segunda carreira aqui do canto, tá? A gente vai diminuir uma fileira de um lado e uma fileira do outro, tá? Então, para isso, eu vou pular esse primeiro ponto baixo aqui e vou iniciar nesse ponto baixo, tá? Pulando essa fileira aqui, ó. Vou introduzir a agulha aqui no meio do ponto. Vou puxar o fio e fazer uma correntinha que equivale a um ponto baixo. Agora, volto aqui na base dele do mesmo jeito, tá, pessoal? Ó, puxo, pulo um ponto, venho aqui na base do ponto baixo, puxo a laçada e tiro as três. Volto no mesmo ponto e faço um ponto baixo, ó. E vou escondendo o fiozinho aqui atrás, tá? A gente vai trabalhar assim até esse pontinho baixo aqui, ó. Essa última fileira aqui, a gente não vai trabalhar. Ó, cheguei ao final, nessa segunda carreira aqui do canto, eu trabalhei uma, duas, três, quatro fileiras, tá? Ó, aqui tá o último ponto baixo da primeira carreira, tá? Eu não trabalhei essa fileira e finalizei aqui em cima desse ponto baixo aqui da penúltima fileira, tá? Então, vou dar um espaço aqui no fio para cortar e arrematar do mesmo jeito que a gente fez aqui. Cortei o fio, aqui tá o último ponto, com agulha de tapeceiro, vou levar esse fiozinho aqui, olha, por baixo dessas perninhas. Estão vendo que aqui tem duas alcinhas? Eu vou pegar aqui embaixo e vou escondendo, tá? Depois eu vou cortar a pontinha, o excesso, ó. Fica assim o acabamento. Agora, eu vou dar início à terceira carreira, ó. Vou pular esse primeiro ponto baixo, que é dessa fileira aqui, e venho nesse segundo ponto baixo, ó. Introduzo a agulha no centro dele, puxo. Faço uma correntinha, que equivale a um ponto baixo, volto na base dele. Dou altura, venho aqui no próximo ponto baixo, dou altura também e finalizo. Introduzo no centro dele, faço um ponto baixo, volto na base dele, dou altura aqui nesse ponto baixo, que é o último, e a gente vai trabalhar, porque aqui já faz parte da última fileira. Puxo a laçada, dou altura, finalizo, venho no centro desse último ponto que eu vou trabalhar e faço um ponto baixo, ó. Trabalhei aqui duas fileiras, agora eu vou cortar o fio, vou arrematar, estou na terceira carreira, aqui do canto, vou arrematar aqui o fiozinho e já volto com vocês. Olha como está ficando aqui o cantinho, fizemos três carreiras, a quarta e última carreira a gente vai trabalhar do mesmo jeito que a gente trabalhou aqui a terceira, tá? Não vamos pular mais fileiras, vamos trabalhar essas duas fileiras aqui, tá? Então, vou introduzir a agulha aqui naquela correntinha que a gente fez no centro dela, vou puxar o fio, vou fazer uma corrente, que equivale ao ponto baixo, volto na base do ponto, puxo a laçada, pulo um ponto, venho no ponto baixo, puxo a última laçada e tiro todas as alças. Vou escondendo esse fiozinho, vou escondendo esse fiozinho, volto aqui no ponto baixo, introduzo a agulha no centro dele, pego aqui novamente na base, subo e venho aqui na base desse ponto baixo, desse último e puxo também a laçada, ó. Tiro tudo, finalizo aqui no centro desse pontinho baixo. Ó, desse jeito. Fizemos um total aqui de quatro carreiras aqui no canto. Agora, vou arrematar esse fiozinho do mesmo jeito que a gente arrematou as outras carreiras. Pronto, já arrematei e ficou assim o nosso primeiro canto. Agora, aqui do outro lado, a gente vai fazer do mesmo jeito, tá, pessoal? Só vamos virar a peça para iniciar o trabalho desse lado, tá? Então, vou introduzir a agulha aqui no centro do ponto, ó. Vou puxar o fio. É do mesmo jeito que a gente fez do outro lado, tá, pessoal? Eu não vou gravar esse lado, pessoal, porque ele é idêntico ao outro lado. Se você tiver dúvidas, é só voltar o vídeo, tá? Ó. Do mesmo jeito. A única diferença é que quando eu chegar ao final aqui da quarta carreira, eu não vou cortar o fio, tá? Que eu vou fazer um contorno ainda na peça. Então, vocês não cortem o fio para fazer o contorno aqui na peça, ao final desse canto. Eu vou adiantar aqui meu trabalho e quando chegar ao final, eu volto pra gente fazer o contorno. Fiz o último ponto aqui da quarta carreira, aqui do topo desse lado, pessoal, olha. Agora, eu vou fazer um contorno de pontos baixíssimos, tá? Então, terminei aqui, eu vou colocar um ponto baixíssimo aqui, ó. Vou colocar um ponto baixíssimo aqui, outro aqui, já fiz um, dois, e três, ó. Vou marcar esse primeiro ponto, um, dois, três. Esse aqui foi o primeiro baixíssimo, vou marcar, pra depois a gente não se perder. Aqui, eu vou colocar um, dois pontos. É. E agora, eu vou contornar essa parte reta com baixíssimos. Quando chegar aqui desse lado, eu volto com vocês pra gente subir. Trabalhei a parte reta, agora eu vou trabalhar aqui essa subida. Vou colocar um ponto aqui, um ponto baixíssimo. Outro ponto aqui, dois, três, quatro. Aqui, eu tenho duas carreiras, então, eu vou colocar um ponto aqui. Cinco. Agora, eu vou trabalhar aqui a parte de cima, olha. Vou colocar um ponto para cada ponto de base. E vou descer trabalhando aqui do mesmo jeito que a gente desceu do outro lado. Aqui, eu tenho duas carreiras. Então, eu vou colocar um ponto baixíssimo aqui. Outro aqui. Três. Quatro. E cinco. Ó, desci trabalhando aqui esse lado. Agora, eu vou trabalhar essa parte reta. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Trabalhei a parte reta, agora eu vou subir trabalhando aqui. Vou colocar um ponto. Dois. Três. Quatro. Aqui, eu tenho duas carreiras, então, eu vou pegar um ponto aqui. Cinco. Agora, eu vou trabalhar a parte de cima. Aqui tá marcado o primeiro ponto. Vou pular esse ponto aqui. Passo no fio para cortar e arrematar. Então, esse último ponto aqui eu não trabalhei. Vou remover o marcador. Vou introduzir a agulha aqui. Pegando as duas alcinhas desse ponto que tava marcado. Que é meu primeiro ponto do contorno. Vou levar esse fio para trás, ó. Agora, eu vou voltar com a agulha dentro desse último ponto que a gente fez, ó. E vou levar esse fio lá para trás. Vou ajustar. Para ficar o mais próximo de um ponto baixíssimo. Olha, ele ficou. E agora, eu vou esconder esse fiozinho aqui por dentro, tá? E vou cortar o excesso. E ficou assim o nosso contorno. Agora, pessoal, eu vou costurar esse botão aqui na minha peça, tá? Se você não tiver esse botão, você pode costurar um botão imantado. Já encontrei aqui, olha. Já encontrei aqui o ponto certo para fixar essa parte da frente do botão. Estou usando a agulha comum e fio de nylon. Para a costura ficar mais discreta. É uma costura simples de vai e vem, tá? E vou indo e voltando, pessoal. Em cada abertura dessa, ó. Pronto. Já fixei aqui o botão, ó. Fixei também a parte de trás. Prendi aqui no canto uma argola articulada. E vou prender outra aqui do outro lado, ó. Pronto. E agora, vou prender a alça em corrente. Prontinho. E esse foi o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Não se esqueça de deixar aquele joinha. Muito obrigada. Tchau. E até o próximo vídeo.